Começa a filmar e tira a mascota Da onde tu tá olhando É? Da onde tu olha e fica como se fosse a pessoa olhando Depois aparece o vídeo Vitor, você vai passando de carro em direto, é? Que beijinho Que coisa boa, isso aqui é felicidade É O agulho, o agulho mesmo É Ai que a gente junto É bonita, não sei Vocês sabem pescar? Hum? Tu sabe pegar siri? Não Eu sei A primeira coisa, não tem medo Mas tem que pegar por trás dele É, tem que pegar Ele quer fazer assim Que ele quer picar Ai se a gente pegar ele pela pata Eu posso Eu consigo pegar ele pela pata Mas tem que pegar nas duas Agora o carro vai virar aquático Tô usando lápis do lago Olha só Olha que show Tá gravando? Tá gravando? Boa tarde Boa tarde Olá Olha que beleza Que beleza aqui Que lindo, olha Que coisa gostosa Aqui dona Lucia Vou te gravar Chegamos Fazeram outra casa Fazeram outra casa A gente traz bolas Pra todo mundo dançar horas e horas e horas Olha Olha Não tem coisa pra tomar A minha avó A minha avó A minha avó Ainda não conseguiu Tem que tomar o Fiquei lá e fiquei fazendo Porque eu não conheci ninguém E eu conheci ele Há 15 anos atrás É É Quando eu conheci ele Estava numa crise No casamento dele Com esse filho Que ele tem maior qualidade da minha Mas ele era casado E passaram uns 15 anos E a gente se encontrou de novo Agora se Deus quiser Pra sempre Pra sempre Não que nada é pra sempre Mas Enquanto eu estiver vivendo essa terra Eu espero estar do lado dele É É isso aí Eu já gosto muito dele Cuidado Que as coisas não vai Não Não e Jake Vou cuidar dele comigo A gente deu uma mulher no hospital Daí a mulher furou uma bactéria minha O braço deu sujo de sangue ainda Sim Ela pegou uma artéria E o sangue espirrava assim Igual filme Nossa dentro da bacia Que estava a injeção pra me dar Virou a força de sangue o chão A minha roupa Ela me sujou toda de sangue E daí eu não queria mais né Ele falou assim Não eu não quero Eu quero ir embora Não rodar o outro braço Não rodar não rodar Tá até dolorido aqui Vai me encostar Vai ficar tudo bom o chão E daí Ele ficou bravo E daí ele falou assim Meu Deus do céu Vocês estudam anos Pra fazer isso com a mulher Olha só Ela tá com medo Ele dizia É Até que eu dei o outro braço Pra colocar o sono Ai mas foi horrível E a mulher que me furou dela Sumiu a cabeça Nem veio mais Veio o outro Mas olha só Como é que pode fazer isso Hum já Fizeram isso comigo Quando eu fiz cirurgia Meu braço Ficou desse tamanho Uma bola Uma laranja desse tamanho Nossa eu não sei Sem falar bem Que afirma a saúde Não sei Eu vou a chifra Ai que legal Dá um chifra Por que não trouxe drone né Eu vou lá buscar Porque eu vou lá pegar minha toalha Eu acho que eu vou tomar banho aqui Mas como é que tu vai esse posto Não tá puxado? O carro tá lá né O carro tá na rua Ah sim O carro tá na rua Eu tô bem Segura essa aí Sabe onde é Sabe né Vai passar tua vida O carro na rua Eu vou lá e já volto Não 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 precisa não Vou ali o Tá na É eu vou Teve que é Deve que é Do I Tentando Então Continue Vamos Ali Natal Para E É Eu Li Eu